Segura, ciruga, ciruga, ciruga. Você é danado, hein? Você é danado, hein, Javi? Meu Deus do céu, um ano e meio. Um ano e meio e hoje já faz. Não quer entrar não, hein? Danado, hein? Danado, hein? Simba! Simba! Não, não, não. Não, não, não. Manda um beijo, manda um beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Javi.